Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu, dá uma lágrima, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventuras, quando ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora nessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e tua casa, meu parceiro negra Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu enviei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela tão sumiu Ela é como folha seca Me enganei quando eu dizia Tenho uma mulher Me enganei quando eu dizia O nome dela é Reinaldo Nós vamos fazer mais um assim pra galera curtir Eu sirvo o amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Avante hotel O meu ex-amor Água tamboril Tem coisas que a gente não esquece Mas você não é né Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu fui rico de amor E hoje estou dançado Eu fui rico de amor Boa chamininha Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Que me deixei pra trás Quero te dizer que Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não deixa ainda Por que Por que você não quer saber Do meu amor Por que Diga Se eu te deixei faltar amor Se os meus beijos Sem sabor Se eu não fui um homem pra você Bora, era e celular Diga Se tudo não passou de sonho Se o amor que eu te propunho É pouco pra te convencer Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza no olhar Já não faz sentido essa Já não vale a pena chorar E tempo perdido O nome dela é Cílio Lota Bora Juntos com a gente Juntos com a gente Juntos com a gente Menino Meu amor Meu parceiro Tainan Meu cunhado Alô Carminha Mais uma pra todas Mamãe Alô Moisés Alô Paulo Valério Alô Primo Diva Torce, vá No dia No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou em meus cabelos Olhou em meus olhos E começou a falar Por onde você vai eu fico Com meus pensamentos Onde ele estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E ilumine os passos secos Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E ilumine os passos secos Eu sei que ela Nossa, tem que dar uma olhada No meu WhatsApp aí Tem muita cobrança aí A galera tá pedindo muita coisa aí Mas ela sabe que depois que quer O filho vira passarinho E quer voar Eu bem que nem é com o ar ali Mas o destino quis me contar Dali a família Coelho Alô Alvinê Alô Valquíria E olhando a minha mãe na bola Eu descei semelho Vamos assim menino Se é pra fazer Nós faz aí Essa eu dedico especial Meu parceiro João Neto J.N. Funeralaria Enquanto o Buritina Rô Sergipe Fez sua doação Obrigado Se eu não volto É pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como fui esquecer O amor que me deu Errou a não O mal de o dano Paga a menor Errar é uma Foi eu quem errei Mas perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Que do meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que ela deu Pra cruzar os portões Sei que vou chorar Errar nada O mal de o dano Aí eu falo assim, ó A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga Mais pra nada Você não sabe mais E aí, menino Se eu chego cedo Ou de madrugada Você já não é mais Como era antes Seu beijo já não quer Saber do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar Eu sei que ainda Existe amor Não vale a pena Minha parceria Nenê grande Nenê pequena A galera mora Que a vida não tem graça Sem você Que a vida não tem graça Sem você Eu lembro quando nós Nos conhecemos Havia um desejo Em teu olhar Você com esse Já matando aos poucos Não deixe tudo se acabar Eu sei que ainda Não vale a pena E se entender Aí nós vamos assim Minha galera de São Paulo Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna A flor da noite É uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cuida Vem procurar a dor Nesse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se agornizando No claurão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram novos E a dama da noite Estava comigo Também foi nova Deixaram-se as portas Sozinho de novo Divo que saí Saí de que jeito Se não ser rumo Eu não te vou Muito vagamente Eu lembro que sou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E aí Minha Transcrição e Legendas Pedro Negri